Deus Santo, na Tua presença, estamos tão felizes por ter a Tua amizade, a Tua graça operando em nós, transformando-nos de dentro para fora, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa maneira de ver. É o Senhor que tira de nós todos os equívocos, é o Senhor que nos limpa por fora, pelo sangue de Jesus e por dentro, pelo trabalhar diário do Teu Espírito Santo. É o Senhor que nos aperfeiçoa e nos faz pensar de maneira lúcida, de sentir com mais amor, humildade e ter fé, ânimo para prosseguir. Essa expectativa saudável de que certamente a Sua bondade e a Sua misericórdia nos seguirão todos os dias na nossa vida. Temos esta tremenda alegria de saber que o Senhor não nos abandona. Como disse em Hebreus 13,5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. A Tua presença é garantida, aleluia! A Tua presença é mais do que certa. A Tua presença com Davi o ajudou, o animou, o encorajou, aleluia! De forma que Davi conseguia vencer as batalhas. Também a Tua presença com Moisés, naquele deserto tão difícil, de tanta contrariedade, as fraquezas da sua carne. E mesmo assim ele conseguiu, porque a Tua presença é mais do que suficiente. A Tua presença é uma companhia tremendamente agradável, insubstituível, preciosa. Nós queremos te louvar, Pai, pois o que seria da vida do apóstolo Paulo sem essa presença diária do Senhor, o inspirando, e ele pôde escrever cartas que hoje são do Senhor para nós. A Tua presença vai trabalhando em nós, e depois opera através de nós, alcançando muitas vidas. É nessa expectativa que estamos, de ser um instrumento, de ser um canal em Suas mãos, através do qual nós possamos ver vidas tocadas pelo Teu amor. O Teu amor tem nos conquistado e nos mantido. E o que nós queremos é que este amor possa impressionar as pessoas e que vamos entrando em contato, que possa ver o quão grande é o Teu amor verdadeiro, presente, que elas possam ver, Pai querido, que o Senhor cura qualquer doença mesmo. Eu sei que tem muitos que ainda não creem que o Senhor na cruz levou todas as enfermidades, mas eu creio, Pai, eu creio que o Seu sacrifício perfeito, completo, incluiu todas as enfermidades, e desse irmão que está orando comigo agora, Pai, foi incluída essa doença que ele está passando, essa dor no corpo e na alma, essa dificuldade financeira, foi incluído na cruz do Calvário. Tudo que tira a paz foi incluído na cruz do Calvário. Esse sofrimento que essa pessoa está passando com familiares, passando problemas espirituais, sabemos que o Senhor tem poder para suprir tudo isso, porque foi depositado na cruz do Calvário, foi derramado, foi acreditado sobre a sua igreja. E o Teu Espírito Santo nos faz crer e receber. Aleluia! Por isso nós vivemos uma vida na dispensação da graça, sabendo que não estamos limitados ao que somos nossa condição humana. Ainda bem, pois somos tão falhos, imperfeitos e inconstantes em nossa condição humana. Mas graças a Deus, Pai, podemos contar com a Tua presença, com aquilo que o Senhor sabe e pode. Nós nos recusamos a viver na dimensão meramente humana, intelectual, carnal. Nós queremos, decidimos e é isso que vamos fazer, Pai. É isso que vamos buscar. Vamos viver na dimensão daquilo que o Senhor é, liberando não religião, mas liberando a Tua presença, a Tua sabedoria, o Teu poder. Pois o mundo só pode ser tocado, restaurado pelas Tuas mãos, Pai. Ninguém menos do que o Senhor tem este poder. E nós queremos muito Te adorar, porque o Senhor tem nos honrado com a Tua presença, com o Teu favor, com a Tua paz. E nesta paz, nós estamos crescendo, como um rio. Nesta paz, nós estamos avançando e progredindo, porque o Senhor nos devolveu a paz que Adão e Eva perderam. Por isso, estamos sarando emocionalmente, até a nossa saúde física melhora dia a dia, se renova como águia. Porque sem essa paz, Pai, nós no mundo vivíamos uma vida de escravidão, uma vida de angústia, indecisão. Nós não tínhamos certeza para onde nós íamos, nem do Seu amor. Nós não tínhamos certeza do que seria após a morte. Tínhamos medo disto. Era um ponto de interrogação. Mas desde que o Senhor entrou em nosso coração e foi trabalhando, como diz 1 João capítulo 5, do 11 ao 13, que essa é a certeza que nós temos em Cristo, a vida eterna. Aleluia! Isto é um presente que o Senhor não apenas entregou, mas que o Senhor está tornando claro cada dia a mais. Teu Espírito é um intérprete maravilhoso que abre os nossos olhos espirituais para que possamos crer e perceber. E o Teu amor vai nos animando a viver nessa dimensão. Nós não sabíamos nada o que é a dimensão da fé, a dimensão dos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nós não entendíamos essa dinâmica da glória, mas o Senhor foi nos levando cada vez mais a crer. E agora isso se torna uma atmosfera diária. Isso agora passou a ser o nosso natural. Sim, Pai, habitar na Tua presença e liberar a Tua presença, sabendo que teremos resultados extraordinários, é para nós algo perfeitamente normal. Pois o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, nos nomeou, nos ungiu, nos enviou para as boas obras. E o Senhor, tudo o que faz é perfeito, é muito bom. Tudo o que o Senhor faz dá certo. Aleluia! Ó Pai querido, Deus maravilhoso, o Senhor nos deu uma fé boa, porque tudo o que o Senhor faz é muito bom. Lá em Romanos 12, 3, diz que o Senhor nos deu uma fé, uma medida da fé. Essa é a medida da fé, a fé do Filho de Deus, que está lá em Gálatas 2, 20. Essa fé é boa, nos conecta a Ti. Lá em Romanos capítulo 5 e 2, diz que pela fé temos acesso a esta graça, estamos firmes. Pai querido, estamos firmes. O nosso coração se alegra, se rejubila, se regozija na expectativa do que vem pela frente. O mundo tem medo do futuro, o mundo fica ansioso, preocupado, abatido, mas nós temos alegria no dia de amanhã, porque se é de glória em glória, o teu Espírito testifica o nosso Espírito, que o Senhor está trabalhando, nos fortalecendo, nos fazendo avançar. Então, nós temos uma expectativa de andar nessa dimensão de novidade de vida. E certamente, como a sua bondade nos segue todos os dias, a tua bondade e a sua misericórdia, nós estamos aí na expectativa de que a sua administração, somente aquilo que é da tua vontade, da tua permissão, aquilo que o Senhor vê que vai ser para a nossa edificação, é o que o Senhor permite. Porque a nossa vida não está entregue ao acaso, é o Senhor que é o arrimo da nossa sorte. É o Senhor que decide aonde as linhas vão cair, aonde o território vai chegar. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está programando crescimento espiritual para esse meu irmão que está orando comigo, essa minha irmã. O Senhor está programando e trabalhando, com certeza, enviando anjos para agir na área familiar, financeira, na área espiritual, preparando uma semana para que aonde essa pessoa vá, ela possa trazer glória para o teu nome e ajudar pessoas. É o Senhor que vai à frente, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. É o Senhor que prepara o nosso caminho e que decide como será. É o Senhor que calcula o que vamos passar e nos supre de bênção, aleluia, e nos supre de paz, de sabedoria, toda a provisão que precisamos para te servir. Certamente não será negada, mas será transbordante. É isso que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui orando. Eu sei, meu Pai querido, que existe um tempo para todas as coisas. E como é formoso as coisas no seu próprio tempo, como maçãs de ouro e salva de prata é a palavra dita no seu próprio tempo. Sabemos que o Senhor precisou de um tempo para cumprir as suas promessas a Abraão. Pela fraqueza da nossa carne é assim mesmo, Pai. O Senhor precisou de um tempo para que os sonhos que o Senhor deu para José viessem provisível. O Senhor precisou de um tempo para que o ungido, o Davi, aqueles que o Senhor escolheu, fossem para o trono. Assim, Pai, nos dá essa perseverança agora para darmos o tempo necessário para que a sermente germine, primeiro o ramo, depois a plantinha ali, depois o talo, todas as folhas. Mas logo vem a espiga e o grão na espiga. É todo um processo maravilhoso que o Senhor é muito competente e sábio e está trabalhando. O Senhor não está seguindo a nossa agenda, mas o Senhor é sábio e perfeito. O Senhor não erra. Nós decidimos no nosso coração que o Senhor não mente, que o Senhor não erra e que as suas promessas é sim e amém. E sabemos que a nossa vida está passando muito rápido e queremos alcançar corações sábios, queremos remir o tempo, queremos ser frutíferos para a Tua glória, queremos Te pedir aquilo que está no Seu coração, a oração que vem do Teu coração. Certamente quando pedimos algo que é segundo a Sua vontade o Senhor concede e descobrimos a Sua vontade na Palavra de Deus, ela se torna clara, aleluia, a Tua vontade se torna algo que nós conseguimos crer e conseguimos também receber. Aquilo que cremos e recebemos está germinando, está frutificando e o Senhor está fazendo um bom trabalho, Pai. Este mundo está para receber o impacto da Tua glória, um avivamento extraordinário, coisas tremendas do Senhor, palavras do Senhor, proféticas do Senhor, unção que lhe esperasse a todo julgo, muitas vidas, Pai, se voltarão a Ti e os nossos ganhos serão consagrados ao Senhor. Sabemos que a Tua presença é a garantia de triunfo, a Tua presença é a garantia de que não ficaremos confundidos nem envergonhados. É a Tua presença que nos supre, é a Tua presença que não nos deixa errar e quando erramos nos leva ao arrependimento. É a Tua presença que nos mostra aquilo que não podemos ver, porque somos limitados em nossa condição humana, mas o Senhor está nos tirando desses limites e nos levando para a dimensão da glória cada vez mais. E é isto que estamos vendo, um avanço, Pai. E pelo que já temos visto, nós estamos com boa expectativa, com excelente expectativa. Pelo que temos visto o Senhor fazer em nossa vida até aqui, sabemos que o Senhor nos conduzirá sim, que a Tua palavra é verdade sim e que o Teu Espírito, que testifica o nosso Espírito, nos dá essa segurança, essa certeza. Pai, quanto ao mais queremos Te agradecer, Te adorar, Te louvar, Te bendizer, temos muito mais a agradecer do que pedir, Pai. O Senhor já nos concedeu tudo lá na cruz do Calvário, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Pai querido, aqui está o nosso coração, aqui está a nossa vida, a nossa gratidão. Tudo derramamos aos Seus pés, Pai. A nossa vida Te pertence, tudo que é nosso é Teu, meu Pai. Entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, nossos familiares. Aquilo que não estamos entendendo, aquilo que aparentemente não está acontecendo ou dando errado, entregamos nas Tuas mãos. Sabemos que nas Tuas mãos ninguém arrebata nada. E quando entregamos nas Tuas mãos, o Senhor sempre devolve doze cestos cheios. Quando entregamos na Tua mão, o Senhor nos inspira, o Senhor nos ajuda. E com a Tua presença, Pai, nós queremos celebrar um grande ao Senhor. Celebrar neste mundo. Diante de anjos, arcanjos, querubins, queremos Te adorar. E diante de pessoas, queremos engrandecer o Teu nome. Seja por exemplo, testemunho, intercessão, palavra, oração. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Porque o Senhor é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Música 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 Música